Nas últimas semanas, os professores de Santa Inês têm cobrado bastante da Secretaria e do Poder Público a questão da nomeação dos professores excedentes do último concurso. Eu estou aqui com o Paulo Rodrigues, que é secretário de Educação, e já tem um posicionamento sobre esse assunto, a nomeação dos professores, que deve ser feita ainda essa semana. Paulo, uma novidade, bem-vinda para os professores. Como é que deve acontecer essa nomeação dos professores excedentes? O gestor público municipal, o doutor Iba Maralves, resolveu nomear integralmente os professores excedentes do último concurso público municipal, de acordo com o ajustamento de conduta que nós temos com a promotoria pública municipal. O prefeito irá anunciar numa cerimônia, na quinta-feira, às quatro da tarde, no auditório da prefeitura, o edital de nomeação de 189 professores, que serão nomeados já agora no mês de maio, e irão compor o quadro da SEMED, de maneira que o acordo que nós temos com a promotoria pública de Santa Inês, com o sindicato dos professores, será cumprido integralmente. Com essa nomeação desses 189 professores, a Secretaria de Educação e Educação de Santa Inês ganham um reforço na sala de aula, não é isso? Ganham um reforço grande, João Nildo. E é preciso dizer, por exemplo, que a média de contratação no estado do Maranhão hoje é 50%. Em Santa Inês, nós temos apenas 20% de professores contratados. Com essa nomeação de 189 excedentes do último concurso, nós iremos reduzir ainda mais essa taxa de contratação em Santa Inês. Isso é por demais importante, porque nós acabamos dando mais qualidade para a rede municipal de ensino, quando temos um professor nomeado. Então, essa nomeação acontece na quinta-feira, os nomeados serão informados previamente, já tem essa listagem, onde eles podem procurar essa listagem? Quem são esses nomeados? Vai ser lançado o edital de nomeação na quinta-feira, numa cerimônia aqui. Na quinta-feira, nós vamos apresentar a equipe que vai recolher documentação e vamos apresentar a agenda com as datas, que serão entregues documentos, que serão analisados e posteriormente nomeados. O importante é que, ainda no mês de maio, esses excedentes serão nomeados pela Prefeitura Municipal de Santa Inês. Obrigado pela entrevista. Então, uma situação, uma grande reivindicação dos professores, principalmente nos últimos meses, está sendo atendida agora. E na quinta-feira, às quatro horas da tarde, acontece a cerimônia aqui no auditório da Prefeitura.